Gravando Gaguinho Jardim e Marcos de Ceilândia Oitavo torneio de Sinucra do Padre Cláudio Celasul Oitavo torneio de Sinucra do Padre Cláudio Celasul Prêmio de Cadeiro de 91,5 mil reais Agora o do jogo, Gaguinho Jardim e Marcos de Ceilândia Camisa preta é o Gaguinho Camisa, o primeiro salmão é o Marcos de Ceilândia Joga muito Marcos, Marcos joga muito Marcos de Ceilândia contra o Gaguinho de Jardim e Gá Marcos de Ceilândia contra o Gaguinho de Jardim e Marcos de Ceilândia Marcos de Ceilândia contra o Gaguinho de Jardim e Marcos de Ceilândia Marcos de Ceilândia contra o Gaguinho de Jardim e Marcos de Ceilândia Marcos de Ceilândia contra o Gaguinho de Jardim e Marcos de Ceilândia Marcos de Ceilândia Marcos de Ceilândia Marcos de Ceilândia E o Márcio já saiu quente, o Márcio já saiu quente, é o canal do Sinuquinha do Recanto. Passou, Gagin? Passou não? Passou? Passou, Gagin? Passou? Passou, Gagin? Passou, Gagin? Passou, Gagin? Passou. O canal do Sinuquinha do Recanto. Matheus I Abraço ao Leandro do Céu Azul Leandro do Bardo do Céu Azul Abraço gente, estamos aqui no Noitavos do Ordeiro de novo do Bardo do Céu Azul Temos aqui também o Leandro do Bardo do Céu Azul Um paredão dentro do Bardo do Céu Azul Não quis morrer Gaguinho Estou bem, mas não quis morrer Esse é o Márcio de Ceilândia Contra Gaguinho do Céu Azul Gaguinho do Céu Azul Desculpa gente, Gaguinho do Céu Azul Gaguinho do Céu Azul O Márcio com o jogo dele É o canal Sinuquinha do Recanto O Jaguinho está no jogo O Jaguinho está no jogo ainda O Jaguinho está no jogo ainda O Jaguinho está no jogo ainda É o canal Sinuquinha do Recanto O Jaguinho do Céu Azul Oitavo torneio de Sinuquinha do Bardo do Céu Azul O Jaguinho 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 do Céu Azul aqui vai jogar aqui joga muito mas tem que jogar muito perto daqui o sinuque do recanto direto do carinho direto do céu azul oitava torneio do sinuque do bar do palo do céu azul carinho caiu de branca o áudio o marco ensina a gente só tem uma bola e a gente não deixa ele mais muito mais rápido do colo que bola de batalha marco que bola de batalha marco que bola marco dizem que tá que não tem quando faz diferença mas faz de vez em quando vamos ver o que ele faz não matou e pode ter pode ir pra negra hein deixa eu ir pra ir pra negra isso mesmo eu prefiro não eu prefiro não o gaguinho não mata o gaguinho de jardim não mata essa não matou não mas é duro pô é marco ei marco passou né marco é o canal sinuque do recanto é o que ele faz ele não jogou muito dois a zero para o marco Obrigado.